Ficou em jane, tô ligado que tu tá em jane Quando que os moleques já vem acelerando de montão, pulsão Na residência pode crer que só tem louco E quando cai a noite, vários pipocos Pedra no venta, tem vários contatos, poste É o Júnior do tarde, da terra do Tony Country É o frebolado, chega chegando Daquele jeito as piranha vêm se envolvendo Buscando no horizonte Papo sem curva é tirado Tiro certeiro igual uma bala de AK Tá disciplina, tá quebrada, nós é cria Tem ideia pra trocar, se precisa levar pra linha Que a exportação chegou aqui, no Dali Capela Carregamentos importados, DM-16 É os brinquedos de Israel que faz perfuração A minha palavra vale o tiro, eu tenho munição A exportação chegou aqui na Baixada Santista Carregamentos importados, DM-16 É os brinquedos de Israel que faz perfuração A minha palavra vale o tiro, eu tenho munição Essecafunk.net Pega fita, otário Pega fita, tira Pega fita, tira Terrences A dire segurança É o Júnior do sorte, tira